OIS INTOCÁVEIS Uma produção Desilu, versão brasileira Cinecast Nosso episódio de hoje, a primeira de Trenzão Estranul, Robert Stack como Elliot Ness Bruce Gordon E Neville Brand como Al Capone Narração de Murilo Neg E a decisão tomada por esta corte é de que o réu Alfonso Capone Pagará uma multa de 56 mil dólares E deverá cumprir pena de 11 anos nas penitenciárias federais Estando a partir deste momento sob a custódia do governo norte-americano A 17 de outubro de 1931 no Tribunal Federal O julgamento de Scar fez-se Al Capone que havia durado 11 dias chegar ao final O homem responsável pela prisão e condenação de Capone era Elliot Ness Ironicamente os dois homens, chefes opostos numa batalha sangrenta Não se conheciam Tanto assim, que Al Capone ao ser retirado do Tribunal de Chicago a 24 de novembro de 1931 Passou a poucos passos de Elliot Ness E não reconheceu o líder dos intocáveis E não reconheceu o líder dos intocáveis